Eu sou a Conceição Macedo, a fundadora e presidente da instituição que cuida de crianças e famílias vivendo e convivendo com a lei de raiz. Nesse momento, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui na cidade. Fernanda Gilson, que chegou até aqui para nos dar o prazer de apresentar a nossa instituição. Então, a nossa instituição sobrevive de doações. Nós precisamos de todo tipo de alinente. Temos almoço, açúcar, biscoito, proteína e imenso. Também valores para pagar as roupas. Nós temos almoço, energia para pagar. Nós temos almoço. Nós temos alimentos, alguns alimentos que nós recebemos. Precisamos comprar. E, evidentemente, existe uma causa muito crítica, que é o preconceito. Então, eu acredito, muita gente ainda tem muito para pensar. As nossas crianças recebem poucas visitas. E as visitas, quando chegam aqui, não querem cair as minhas crianças. Vocês têm medo, não sei porquê, mas, infelizmente, nós somos vítimas do vírus e preconceito. Agradeço a todos que estão no nosso vídeo. E que possam nos ajudar, entre no site, você vai acompanhar toda a nossa história da instituição. Eu queria que a senhora informasse para a gente, para todo mundo que está assistindo o vídeo, qual é a forma ou as formas que a gente possa, que todo mundo que está assistindo esse vídeo, possa ajudar. Quais são as dificuldades, os preconceitos, o que é que a senhora enfrenta no dia a dia. E qual é o sentido que a senhora precisa de todos nós e de todos que estão assistindo o nosso vídeo aqui. Precisamos de muita ajuda, minha querida. Precisamos de ajuda de visita. O ponto agropecuário, o preconceito. Não esqueci de vocês visitarmos, vocês vão ver as necessidades. Então, vocês podem entrar no sábio, porque eu disse, ó, é 00508. Meuara, eu consebe sim, esse é o nosso vídeo. Eu gostaria de saber, dona Conceição, qual a faculdade, tem você selecionada das crianças que a senhora colere na instituição? Ah, sim. Não é uma pessoa que chega, chegando ali, eu tenho mais. Substituto, se for desse jeito, eu não vou dar conta. A família está entendendo. É a menina do nosso trabalho. A gente se atenta a gente. A gente se atenta a gente. Oberto Santo, o doutor Maia, tem a gente. Verdade. A família é atendida lá. Lá, quando é atendida, é um médico. Ele foi testando o alinhamento. Ela vai voltar pra gente. Diz assim, a mãe, mas eu faço um paciente social. Social, mas é pra onde? Se não tem outra casa aqui em Salvador, manda pra vocês. Vocês podem ficar na rede social e não vai pra outra. Não sei porquê. Eu sei, não sei não, eu sei sim. Pré, como eu sei. E aí, já vem com a documentação com o encaminhamento de hospital. A família é atendida, com o encaminhamento. E aí, eu faço criança. E assim, as crianças, nós escolhemos de zero a seis anos. Depois de seis anos, eu encaminho pra uma escola pública, que é aqui próximo, em torno aqui do atleta, escola pública, onde a gente encaminha essas crianças. eles ficam até 14 anos. Com 14 anos, ele passa pra um projeto de adolescente aprendiz, e ele também, com a gente, de terceiro. Ele joga aprendiz, ele fica até 24 anos, 18, a partir de 14 anos. Ele vai pro projeto aprendiz, pro projeto aprendiz, ele vai ser encaminhado pro projeto aprendiz, pro projeto aprendiz, pro projeto aprendiz, pro projeto aprendiz, e depois de 18 anos, normalmente, a empresa sobe, ele vai viver a vida deles. mas não esquece da gente, que sempre estamos escutando. É nesse jeito, é nesse jeito pessoal. E os pais, a gente busca amigos e amigas que possam nos ajudar, doando um valor, um material para eles venderem. Eles vão desenvolver um trabalho informal. Eu não consigo emprego pra quem tem que trabalhar bem. Eles vendem. Mas eles trabalham vendendo alguma coisa, vendendo água, vendendo coléia, vendendo filtros. Aqui na Juma Gérico, a maioria trabalha aqui no mercado de feixe. Eu vou lá, e possuo, eles têm um espaço, onde eles possam trabalhar bem. Como pode ser o início a instituição Presenção da Serra? Então, como vocês já devem saber, eu sou técnica enfermária, e na década de 80, Em 1980, a gente trabalhava no hospital Roberto Santos, que era um hospital de referência para o enfermeiro. Quando eu fiz isso, pelo hospital do HIV, eu estava trabalhando na emergência do hospital. E aí, os pacifes com doenças internadas tinham doenças oportunistas, doenças infecciosas, e que eram cuidados da doença. Você sabia o que era, nem o que era HIV, nem o que era AIDS. Quando o povo recebeu a oportunidade de descobrir, eles desenvolveram o teste, ia pra São Paulo, quando chegava o teste eram 10, 12 dias. Hoje, 30 minutos protestam na igreja. A gente tem o teste, ou é o pai do teste. No passado, eram duas vezes. Muitas vezes, a cidade, eu tive óbitos para ser. E aí, eu sempre gostei de cuidar dos meninos favorecidos, dos principais críticos. Minha afinidade e os pacientes. Um certo dia, eu estava com uma criança tão consciente, e ele estava com os filhos na rua. Seis filhos e a mulher. Quando ele ficava quieta, ele estava chorando. Ele chorando, eu indaguei por que ele estava chorando, e ele disse que estava com as crianças. Eu falei pra ele, não se preocupa, no final do plantão eu vou visitar seus filhos. E aí, fui visitar, bastando sapateiro, e lá encontrei a mulher que fosse a seis filhos. Daí, começou o preço. Aí, eu aluguei uma casa, saí mais pra frente, consegui um quarto, voltei, peguei a mulher, a mãe dos meninos, que é uma esposa do Zé Manuel, e levei pra um sexto quarto, acomodei os lados. No outro dia, fui conseguindo porção, lençol, travesseiro e roupa. E daí, só que o quarto, era o espaço, não era grande, era pequena. Não dava pra ficar, os seis meninos, não dava, mas durante o dia não dava. Aí, eu disse que ia pra viaduras. E aí, foi assistido. Mais famílias, mais famílias, portadoras da igreja. E eu fui ao lado mais tarde. Como que eu parava esses filhos? Eu contava, contava com minhas colegas, contava de minhas colegas, contava de minhas colegas, contava de minhas colegas, contava de minhas colegas, que tinha outro viveiro. Aí, eu parava o estômago. Aí, eu passei a vender no meio da noite, passei a vender doce nas minhas colegas, vender doce nas escolas, vender sabonete. Eu ganhava os sabonetes, e aí, eu pintava os sabonetes, ia vender nas focas das escolas, escola particular, fazia de tudo pra pagar os alunos. Tinha quatro alunos com 30 famílias. E cada família tinha três, quatro filhos. Então, eu arrumava os meninos maravilhosos. E aí, começou a crescer.